A Bicicleta Elétrica Leve Além do mais também tem farol de LED, tem buzina e muito mais Só na sua mão pra você ver o tanto que faz essa bicicleta Eu tô vendo aqui que tem tipo de um alarmezinho contra a roupa Pedala Trava Bom gente, agora vocês me dê licença que agora é minha vez de andar essa bicicleta Ai lembrando, essa bicicleta não polui o meu ambiente E aí você tá gostando? Nossa, eu adorei, eu nunca mais vou chegar atrasada em um encontro ou no salão de beleza no meu trabalho De carro não vai andar mais, carro polui É isso aí gente, essas meninas são muito loucas pela bicicleta Nós já temos a nossa, agora venha você, leve a área sua Vamos ver o que ela achou da bicicleta Você fala já Nós já temos a nossa Nós já temos a nossa Agora venha você, leve a área sua A nossa Não vamos ver Não vamos ver